Vamos para a nossa aula relâmpago com a música da Amy Winehouse. Está vendo uma foto aí da Amy Winehouse quando ela era mais jovem, mais saudável, está muito linda nessa foto, depois ela ficou bem magrinha, coitada. Mas vamos entrar no clima da música, deixa eu preparar aqui para você lembrar que música que é essa, My Tears Dry On Their On. Deixa eu checar o volume primeiro, vamos ver se o volume está em 100%. Não, não está. Agora sim, joia. Voltamos para a apresentação. Vou puxar agora a nossa aula relâmpago, um trechinho só para você lembrar qual é a música. Opa! Não foi. Volta. Apresenta. Agora sim. Muito legal, não é? De novo. Um som característico, inovador, Amy Winehouse, fantástica. Isso foi só para a gente entrar no clima da música. Slide seguinte. Nós temos aqui a primeira fala dela, que inclusive a gente acabou de ouvir, He Walks Away. A sua missão é só entender isso quando ela canta. E o que quer dizer He Walks Away? Ele anda embora. Isso quer dizer o quê? Ele vai embora. He Walks Away. He's walking away. Ele está indo embora. He Walks Away. Repita comigo. Quando eu peço para repetir, repita mesmo. He Walks Away. Ele vai embora. He Walks Away. Ela está cantando a música e fala, olha, ele vai embora. Ele quem? Um amado dela. Sempre tinha aquelas crises lá. Lembra? Tinha um marido dela que ela tinha... Eles iam e voltavam. Era uma relação meio iô-iô. Mas, de novo, repita comigo. He Walks Away. Vamos ouvir. Sua missão é simplesmente entender isso. He Walks Away. De novo. He Walks Away. Mais uma vez. He Walks Away. Aí tem gente que é capaz de pensar assim, pô, professor, essa música ela canta tão rápido. Quando a gente for fazer estudo depois da música completa, eu vou alterar a velocidade. Vou baixar em 25%. Vou voltar para a velocidade normal. É importante que a gente vá acostumando o ouvido. Ok. Vamos em frente. Segunda missão. Sua segunda missão, ela vai cantar alguma coisa aqui agora. Na verdade, é exatamente a sentença seguinte. E a sua missão é tentar entender o que ela vai dizer. Eu não vou mostrar o que ela vai dizer. Vamos ver se você entende. Tá. Tudo bem. Joia. Here we go. Here we go. De novo. Mais uma vez. Será que você pegou alguma coisa? Mais uma vez. Vou ajudar. The sun goes down. Repita comigo. The sun goes down. The sun goes down. Agora vamos ouvir a M novamente. Mais uma vez. The sun goes down. Ok. Mais uma vez. Repita comigo. The sun goes down. De novo. The sun goes down. Agora vamos ouvir a M. Opa. The sun goes down. De novo. The sun goes down. Great. Entramos no universo da música da M. Winehouse. Esse foi o nosso pequeno trecho inicial da nossa aula relâmpago. Toquemos em frente. Here we go. Participe do nosso curso 100% gratuito. Aprenda inglês com o que você gosta. Com músicas, filmes, atualidades e programação neurolinguística. Clique no link que está em algum lugar aqui nesse post. Ou em nosso perfil no Instagram e garanta a sua vaga.